Então, agora com vocês, a Dona Elke Maravilha! Pois é, criança, nós estamos aqui para um evento que eu fico muito feliz, porque pelo Itamar Assunção, que Itamar foi das pessoas mais especiais que eu conheci na minha vida, as pessoas do mundo que a gente pode dizer, ah, alcançou a totalidade de um talento extraordinário, vocês agora, vocês que são meninos, vocês têm o privilégio de aprender, sabe, novas coisas, que não é tato ao brasileiro aprender coisa boa, né? Nós temos coisa muito boa, tivemos coisas muito boas, e onde é que elas estão? Onde é que elas estão? A mídia não mostra essas coisas? Então, vocês tiveram o privilégio de estar dentro de um evento, onde as pessoas chamam a atenção, olha, temos isso também, não é só mediocridade, não é só a mediocracia que manda. Olha que minha vida é longa, eu já estou com 70. É, e como eu disse Itamar mesmo, depois de 60, 70. E depois de 70, 60. Sentei, tô com a emoção, eu traço a pacote, 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 a Obrigado.